Presidente, para deixar registrado, presidente, a Câmara recebeu... Zaratini pela liderança do PT com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós gostaríamos de falar hoje sobre uma série de fatos que foram noticiados durante o dia entre eles fatos que muito nos entristeceram, como o aumento da pena ao ex-deputado, ex-ministro José Dirceu de 20 para 30 anos, uma pena exagerada, uma pena adotada sem provas, uma perseguição que se comete contra José Dirceu. Nós ficamos impactados hoje com a forma escandalosa como se apresentou os chamados recibos das doações ao Instituto Lula, que nada mais são do que recibos de doações legais e que são apresentados a opinião pública, como se fossem prova de corrupção. Ora, não são prova alguma, não são prova nenhuma, são simplesmente recibos daquilo que está na contabilidade do Instituto Lula e que agora o senhor Marcelo Odebrecht, como não tem mais nada para aprovar nas suas delações, apresenta um documento legal como prova. E essa é a essência dessas delações, são delações que não têm provas e é por isso que o TRF4 teve que hoje reconhecer que não havia provas contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, e teve que absolvê-lo pela segunda vez. Pela segunda vez, João Vacari foi absolvido. E é isso que muitas vezes vai acontecer ainda. Eu estou aqui impressionado também com o festejo como alguns líderes da base do governo comemoram a chamada Carta do Palocci, uma carta que tem um único objetivo, dar seguimento à sua entrega, à entrega da sua vida, nas mãos do grupo da Operação Lava Jato de Curitiba. É a sua rendição. E para o que houvesse essa rendição do Palocci, foi exatamente a promessa de que ele será solto, de que ele será absolvido, ou de que ele terá a sua pena reduzida e poderá viver com tudo aquilo que ele amealhou de riqueza durante as suas atividades. Ele disse que ficou chocado muitas vezes com o presidente Lula. Mas não ficou chocado com os seus próprios feitos. Mas me espanta muito na liderança da base do governo afirmar, ressaltar a questão da Carta do Palocci e não falar um pio, não dizer um pio sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Os líderes da base querem fazer de conta que não aconteceu nada com a Aécio. Ele simplesmente passa como, olha, aquele que foi o candidato a presidente da República, que quase ganhou eleição, que bateu na trave, que liderou o processo do Fora Dilma, que se aliou com o golpista Temer para derrubar a Dilma, agora é afastado do seu mandato por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E a liderança da base do governo não toca nesse assunto. Covardes! Covardes! Não têm coragem de debater o que está acontecendo no Brasil. Querem voltar e querem tornar todas as denúncias numa perseguição ao PT e ao ex-presidente Lula. Não querem enfrentar um momento delicado por que passa o país. Não querem também reconhecer que Lula, apesar de todas as denúncias e acusações infundadas, continua crescendo na opinião popular. Continua cada vez mais aprovado, porque o povo brasileiro já entendeu qual é a jogada. O povo brasileiro já entendeu que o objetivo da Operação Lava Jato é o mesmo objetivo dos golpistas. É tirar Lula da disputa eleitoral. É impedir que se retome um processo de desenvolvimento em nosso país. Um processo de distribuição de renda. Um processo que permita a soberania do Brasil. Esse é o objetivo do golpismo e da Operação Lava Jato, que se alia ao Departamento de Estado norte-americano, que se alia a interesses estrangeiros, que entrega o petróleo às empresas internacionais, como vai ser leiloado amanhã, sem a participação da Petrobras nos leilões, como fazem com a entrega das geradoras de hidrelétricas mineiras, da CEMIG, que estão entregando aos chineses. Esse é esse governo que quis entregar a reserva estratégica de cobre à mineração internacional, mas não conseguiu, porque houve uma reação do povo brasileiro. E digam aos senhores, toda vez que houver essa reação, esse movimento vai se paralisar. E nós conseguimos paralisar essa criminosa reforma da Previdência. Está paralisada e vai estar paralisada. Vocês terão que dar um outro golpe aqui para fazer a reforma da Previdência, porque o povo brasileiro se mobilizou e rejeitou essa reforma. E esse Congresso não tem coragem de enfrentar o povo nas ruas, porque o povo abriu o olho em relação à reforma da Previdência. Quero dizer aos senhores, nós achamos que os senhores deveriam discutir o afastamento de Aécio Neves. Esse é um assunto grave. É um assunto grave não só pela denúncia, mas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Não fiquem aqui festejando essa cartinha do Antônio Palocci, porque essa cartinha é um bilhetinho. É um bilhetinho. O povo brasileiro sabe muito bem que o objetivo dele é entregar Lula para sair da cadeia. É esse o objetivo. Ele não teve altivez de defender aquilo que foi a sua participação num governo que construiu esse país, que desenvolveu tantas coisas, que democratizou a renda, que democratizou a vida do povo brasileiro. Esse foi um fato lamentável. Mas fato lamentável também é o silêncio da base do governo sobre o afastamento de Aécio Neves. Vamos debater essas questões, porque são questões que dizem respeito à democracia em nosso país. E nós queremos preservar a democracia. Nós queremos garantir as eleições de 2018. O nosso esforço nessa chamada reforma eleitoral é exatamente garantir eleições democráticas e livres, porque isso está sob ameaça. E nós não podemos aceitar essas ameaças. Nós temos que responder garantindo o processo democrático, garantindo o voto popular ser respeitado e que a gente impeça todo tipo de arbitrariedade que reduz a democracia em nosso país. Deputado... Deputado... Senhor presidente, o PHS orienta... Deputado... Deputado... O que é isso?